E agora vamos falar do escândalo das verbas de subvenção da Assembleia. A partir da próxima semana, começa a fase de ouvidas de testemunhas nos processos contra os deputados Augusto Bezerra e Paulo Ragenbeck. As audiências de instrução vão acontecer na sala de sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O advogado de Clarice Jovelina e Alessandra Maria, o Walter Neto, está otimista com o julgamento penal do processo que investiga o desvio das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele fala que as duas, que são réus, têm culpa na má utilização do dinheiro público, mas não são responsáveis pelo destino do dinheiro. Clarice recebeu da Amanova o dinheiro que era da subvenção, que era para ser aplicado em obras públicas, em jornalidade pública. O Nolé disse para ela que tinha, na verdade, condição de resolver que esse dinheiro viria para a Amanova, através de uma emenda, enfim, mas queria ajeitar a Amanova e que esse dinheiro tinha sido passada para ele e que ele ia tomar todas as providências para poder consertar a associação, para poder promover shows, eventos, enfim. A minha cliente é saginária já, é uma pessoa de pouco conhecimento, basicamente beira de ignorância. Passou o chat, na verdade, para ele com uma promessa que ele iria resolver, mas ele não resolveu. Ele pegou o dinheiro todo e começou a desviar em proveito próprio. Clarice Jovelina era presidente da Amanova, a associação dos moradores do Conjunto Nova Veneza, que foi desfeita. A Alessandra Maria era tesoureira da associação. Elas foram ouvidas no processo eleitoral em que vários deputados estaduais foram caçados, entre eles Augusto Bezerra e Paulo Ragembeck. Foi através de associações como a Amanova que houve o envio de milhares de reais que deveriam ser usados em ações sociais e que a promotoria denuncia o desvio. O Tribunal de Justiça de Sergipe marcou para começar na próxima segunda-feira os julgamentos criminais das subvenções, em que os dois deputados estaduais, Augusto Bezerra e Paulo Ragembeck, são réus. Houve uma celeridade da justiça sergipana, já que a denúncia foi apresentada no dia 15 de dezembro do ano passado. E existe uma expectativa de já em março de 2017 as decisões saírem. O advogado dos parlamentares e também da REL, Maria Cristina Varela, assessora de Paulo Ragembeck, critica essa agilidade com o argumento de que o pedido de provas está sendo negado pela justiça. É sempre bem-vindo que os procedimentos tenham esse avanço rápido. Porém, por outro lado, é necessário, é impositivo que sejam garantidos os direitos processuais, o contraditório, a ampla defesa, a plena produção de prova, e que não hajam atropelos em nome da celeridade. Aurélio Belen defende a inocência dos réus pela falta de provas e questiona a credibilidade dos depoimentos de Nolé Feitosa. Nolé Feitosa é um correu, é um acusado tal qual os parlamentares. Ele fez uma delação premiada neste processo e esta delação serviu de base, digamos assim, para toda essa persecução penal. Queríamos que o Nolé prestasse esse depoimento de início, mas como ele é acusado, ele somente prestará o final, junto com os parlamentares. Agora, sua versão, prestada em sede de delação, já começa a ruir no curso do processo, pois ele mesmo já começa a relativizar a sua versão, trazendo informações que colidem com aquela versão anteriormente apresentada. Então, é uma versão que não traz a segurança devida. O advogado reforça que é preciso saber qual o destino do dinheiro desviado. Eu irei me convencer se o Ministério Público conseguir demonstrar onde foi parar o dinheiro. Se o Ministério Público conseguir me provar isso, eu me convenço. Estou certo de que o patrimônio dos parlamentares não aumentou. E estou certo de que toda a movimentação financeira dos parlamentares é explicável de maneira oficial. Então, eu estou bastante tranquilo com relação a isso. Tão tranquilo que pedi, a defesa pediu, a produção da prova pericial.